A estrada em si já guarda lindas imagens, muitos morros, o rio passando pertinho Santa Leopoldina é uma cidade pequena, tem um pouco mais de 20 mil habitantes Sendo que 80% da população mora na zona rural Aqui nós estamos chegando no centro histórico Ainda bem que é de domingo, porque não estão cheias essas ruas aqui apertadas Olha o banco do Brasil O Museu do Colônia Então agora a gente vai procurar um lugar para estacionar Para a gente mostrar um pouco melhor a cidade Tchau 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 E aí Tchau Em Tchau 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 Hele Tchau 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 Meu tem dois Recebendo a visita hoje da Da Nubia e do JP De Vitória De Vitória viewer conhecer a gente Conhecer a van Nossa Maria Clotilde E eles também tem uma combinha linda Nós vamos gravá-la E deixei o convite para se vocês quiserem conhecer Vitória, nós estaremos lá à disposição de vocês. Tá ok? Um abraço, meu gente. Obrigada por tudo. Tá, fechado. Tudo de bom. Galera, vou dar uma visitinha aqui, ó. O Ilustre Matheus, hein, Matheus? E aí, beleza? Indicando alguns lugares, então, antes de passear aqui. Claro, tô sempre indicando aqui uns lugares bem chamativos aqui. Ah, e quando você vier aqui para Santa Leopoldina, procura o Matheus. Eu sou o Matheus. Eu sou o Guia. Eu sou o Guia turístico, viu? Eu sou o Guia turístico. Viu? Além de tirar fotos lindíssimas, né? Vamos fazer o Instagram? Qual o Instagram? Vamos fazer um Instagram de foto e depois você divulga na descrição. Beleza, galera? Fica com nós aí. Acompanha aí. Vai, galera. Vamos lá, tá aí, ó. Vamos passar a noite aqui nessa cidade serrana. No meio das montanhas aqui, cravada no meio das montanhas. Muito bonita. E vamos dormir aqui, ó. Esse mirante aqui. Se não tá visto a luz, vai ser essa aí. E aqui, ó. Ali tá maior que o Tio. Vamos dormir ali em que canto linho. Tio que tinha igreja aqui, né? Fala, galera. Bom dia. Rapaz, que noite de sono tranquila. Calma. Aqui é muito sossegado. Nós dormimos aqui. Acordamos aqui no pátio da igreja. Que lugar calmo, tranquilo. Deu uma chuvinha de noite. Tranquila. Vamos lá conhecer agora o monumento ao imigrante. Tá em cima ali, ó. Vem aquela estrada ali. Vai pra cachoeira. Véu da noite. E como chegou essa noite, vamos ver se vai chegar lá. A estrada de terra, não falado. São nove quilômetros. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Valeu, galera. Monumento ao imigrante. Construído em 1950. Esse é o monumento. Ao imigrante. Aqui no hospital. E atrás é o hospital. Aqui é um lugar que daria pra dormir também, ó. Aqui é meio sossegado. Cidade muito tranquilo. Muito ísimo mais rural. Mais um rimo lá embaixo. Olha que puta fera. Estão subindo, mas subindo dentro da Mata Atlântica. Conhecer a Cachoeira do Véu da Noiva. Tá balançando. Vale da estrada. Não tem jeito. Mas, com um desvagazinho, curtindo a paisagem aí, que é belíssimo. De Mata Atlântica. Tem um cinturão de Mata Atlântica. Vai até lá em Santa Tereza. Vamos aventurando aqui. A estrada choveu bastante, mas a estrada tá boa. Tá ruim não. Cacau aí, preto cacau embaixo aí. Isso é cacau. Estão subindo aqui uma meia hora já. Estão subindo, é só muito ruim. Tem gente que é ruim e volta. Olha a banana. Olha a banana vestida. Banana vestida. Eu já vi banana de pijama, mas agora a gente conhece as bananas de vestida. Olha aí. Todas protegidas. Estamos aqui no camping, na Cachoeira Véu da Noiva. Tem umas barracas aqui, ó. Estrutura aqui. Vamos conhecer aqui. Vamos conhecer o rio aqui. A gente lá, para o outro lado. Vamos ver se consegue descer. A gente vê a cachoeira de baixo. Aquele dia da noite. Mas isso fica muito boa. Se ver, dá um grande bombado aqui. E aí, dá um grande bombado aqui. E aí, dá um grande bombado aqui. Estamos chegando aqui na Cachoeira, em Santa Leopoldina. Estrada que vai para Santa Tereza. Balançar um pouco, e mais a... E aí, dá um grande bombado aqui. E aí, dá um grande bombado aqui. E aí, dá um grande bombado aqui. Vamos comprar aqui. Estrada que vai. embora, tá muito frio, não dá pra curtir muita água não ainda mais essa serra aqui que água é gelada então agora a gente vai seguir e vai conhecer o outro ecoparque que tem aqui aqui é o ecoparque Véu da Noiva e agora nós vamos para o ecoparque Mochafon o nome é complicado mas dizem que lá é muito bonito vamos lá conferir esse parque fica bem próximo ao centro da cidade pelo que a gente viu na internet, é muito bonito conferir chegando, aqui é mais essas coisas é que já pode ir lá chegamos aqui, o estacionamento está aqui aqui é mais um lugar que eu quero ficar aí muitas coisas bonitas mas sabe pra ver como é que é capela quartaria chegamos aqui no ecoparque cachoeira cachoeira mochafongo aqui tem um restaurante também como na outra área muito bonito de cidade tem até um poço já aqui tem até um poço já aqui quanto zambari Olha aí. Olha quantas lambarias aqui, Claudio. Não sei se dá para captar. Estou aqui caminhando no ecopark. Muito bonito, uma galinha. Lambarias embaixo, como você viu, Claudio? Muito lambarias. Eu joguei terra para ele sair pulando como você viu. Estou aqui. O local como é bonito, é Claudio. E aqui tem um restaurante lá na frente, que a gente está aqui a porta mostrando. Tem um salézinho. E é muito bonito. Muito gostoso do lugar aqui. Para trazer a família, para trazer crianças. Muito show, gente. Lindo demais. Uma pena, né? Hoje o tempo não está muito legal. Não dá para curtir a cachoeira, deixar o dia aqui. Então a gente está mesmo só conhecendo o local para mostrar para vocês. Alô? Tem um ensino aqui. Um pedido. Tem uma pedido. Tem um pedido. Um pedido. É grande. Nesse pedido. tempero gostoso vem conhecer vale a pena a gente tem uma explicação sobre o rosto a fonga tá bonito nossa aqui a gente fez com madeira de jaqueira os tudo sim dos homens aqui maravilha tudo aqui reaproveitável as madeiras todas usadas aqui no sítio e nessa repopar que é reaproveitado não é nada cortado e antigamente era né tudo desse jeito aí nós estamos tentando com isso o galinho mãe coisa mais linda mãe que gosta que ela tá fazendo uma cerca todinha de gula e aí a gente tem uma visita uma visita nova aqui a dona laponzante da maristela aqui na maria crotilde na maria crotilde com certeza isso ela é proprietária né do ecoparque cachoeira mochafongo aqui em santa leopoldina venham conhecer lugar que a gente super recomenda para vocês virem conhecer viu é muito organizado a estrutura é maravilhosa tá o restaurante com uma comida deliciosa vocês veem o que vocês vão estacionamento a cachoeira é linda é uma cachoeira mais linda já que vim aqui viu pode é tranquilo em pode vir que vocês vão gostar abraço galera valeu gente a gente e e Amém.